A gente vai atrás daquele dragão ancião A gente vai tentar fazer aquela emboscada pra ele Vamos lá, eu vou com o mesmo momento que a gente fez na última caçada Eu fui tentar fazer alguns upgrades Mas eu quero guardar pra gente fazer alguns mais pra frente Entendeu? Que eu sei que tem uns mais interessantes Então por enquanto a gente tá bom, tá bom, tá ótimo O mestre ali tá de boas, então vamos seguir Vamos lá, aqui tá com aquelas missões ainda Beleza, vamos aqui Não, não é aqui Segui nada, Gabrielzinho Vamos lá, para entrar para a história Vamos seguir Missão de nível 4 Se preparando, se aquecendo, hein Já? Rapidão Vamos lá Vamos ver se a gente tem sorte, né Esse dragão ancião, que eu saiba, ele é estilo fogo, né Também Então a gente não tem vantagem, não sei o que a gente vai acontecer Então vamos lá Só lembrando, você que não está inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa aquele like legal no vídeo, se você está curtindo o vídeo Beleza? Deixa aqueles comentários legais também no comentário aí Valeu? É isso aí, galera A gente se enrola mesmo Mas vocês entenderam Só até a gente alguma coisa São as preparações para amanhecer Porque ele vai chegar no amanhecer, mais ou menos Ah, eu não sei o que fazer Ah, gostei da alimentação Eu pensei que era outro personagem Eu? Eu? Eu sei o que fazer? Desde quando? Eu não sei Tira um... Sabe? Um tipo um... Um anime Sabe? Um ambiente assim Sei lá Um estilo Um estilo que é contado no modo história Entendeu? Não sei porquê Eu nunca teve um modo história Literalmente Assim como a gente está vendo agora Na franquia Monster Hunter Foi basicamente Ele dava as missões E você pegava e fazia Nunca tinha um modo história Entendeu? Aqui está acontecendo É... Está tendo isso Inicialmente O que está acontecendo? Tamanhas... Mano, você está me zoando Esses daí Eles são usados Para localizar os animais Os monstros E itens também E eles localizaram Um grandão Caraca Joe É um dragão ancião Eles vão tentar capturar ele Meu Deus Zora Magdaros Cara, não dá nem para diferenciar Entender o que é o que E aí? Usei canhões Canhões E valícias Descer E eu faço o que? Ataque Para enfraquecer Zora Magdaros Ah, caraca E eu lá vi Que tinha que mirar Vamos Coloca, coloca Ah, tá Entendi Saquei 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 Pega, tem que pôr Vai, vai, vai Vai, vai Acertou? Acertou Mais algum Mas vai É só A gente tem que manter Fogo aqui Fogo Vai, 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 vai Vai Aê, molecão Mate bala Mate bala Ah, garotão Segura e B para mirar E aperte RT para disparar Dá para a gente mirar também Vamos lá, mestre Pra você, garotinho Segura Vou continuar Continua Vai que aqui tá bom Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, cara Você tá zoando Mete bala Caraca Tava falando que RT mirava e tal Nada a ver, cara Mal faz o ataque Mano, vou colocar aqui Vou no outro Ah Ele tá Ele tá avançando Agora dá isso Caraca, mano Precisa ter enchido aqui Ah, meu Deus Vai, 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 vai Fogo Os queridinhos Saiam daqui Estão me atrapalhando Vai, vai enchendo Vamos, 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 vamos Basicamente é para atacar para enfraquecer ele Ele parece estar olhando para cá Eu tô com medo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não, cara Não é para pegar nada não Meu queridinho Beleza Recarrega Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá tudo recarregado Se tiver tudo recarregado Fica mais fácil Como eu recarrego essa bagaça, Deus? Jesus Não, meu querido Não, não é isso Agora que a gente aprende as coisas, né Basicamente é isso, né Tira Vai, coloca Meu Deus Atira Segue, segue Vai, mestre Coloca Tá bom Cara, não foi feito para perfurar, mas Fogo Tem isso daqui, mas como que eu uso isso? Onde está sendo lição Não é nem para a gente ver o que tem Ah, saco Vai, 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 vai Ah, caraca, mano Tá complicado a situação Vai Abre fogo Nossa senhora Jesus Já era Já era, já era Está na hora de conter Essa fera Prepare-se seus Prendedores Atira Ele vai ver que a gente está aqui Cara, ele está falando para atacar para enfraquecer ele É o que eu estou fazendo Vai, está bom sim Vai, 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 vai Tira logo Muito na quina Ele vai virar para cá Foi contido E agora E agora O que eu faço E agora Bom, está falando para atacar ele para enfraquecer Mas não tem mais munição Não, merda Ah Nem enche isso Lógico Tá bom Tá bom Meu Deus do céu Vai, enche, enche, enche Vai, 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 coloca Garotinho, garotinho Só tem a gente atirando aqui Parece que só tem a gente atirando Aí, partes quebradas Vai, mete bola Como assim é a primeira barreira Não, meu querido Não, meu querido Não atravessa, não Ah, caraca Tio O animal agora Como que a gente faz isso Corram na área Cara, eu tô metendo o pé aqui Eu não sei o que tem que fazer Vai, vai, vai Vai, vai Bora Nossa, um ótimo lugar Vá para a área Calor aqui, hein Destrua os núcleos magnéticos Magmáticos Oxente Onde é que tá isso? Não, não tá aqui É isso? Puta merda, mano Nossa senhora Ótima armadura que eu tenho Não, peraí Senão eu vou me lascar Peraí que a situação não tá muito fácil Está vantajosa Vamos explodir isso daí Ah, não dá Puta merda Nossa Nossa Pode mais uma vez Vai Galera A armadura Respite a fogo, tá Por favor Estão vendo que não está Estão vendo que não está a situação Olha lá Ah Ele sentiu Esse já foi Tá, e aí? E agora? Pra cá A gente tem que achar A gente tem que achar os núcleos Ah, não dá pra passar, cara Saco, não dá E um outro núcleo Pra cá Só que onde ele está Está aqui Ah, mano Estão metendo bronca aqui Vou tomar outra porrada Vai ver Agora Nossa senhora Apaga Apaga Vai No combo No combinho Vai, vai, vai Vai, vai, continua Rascou Rola Faz isso comigo Não vou morrer agora, não Baca esse fogo Vamos, vamos Cadê? Vamos Vamos Vai que dá Vai explodir Quer ver? Não Saco Já era É, tem fragmento Eu não sabia disso não Ixi, eu não peguei do outro Caraca Oh, se liga nisso daqui, hein Tem minério pra cá, hein Não percam isso Ok, eu já perdi o meu Ou não Será que dá pra voltar? Não, não dá pra voltar Não, não dá pra voltar não Vamos seguir, vamos seguir Minha cachorra quer participar Peraí que eu acho que não tô indo pro lugar certo não Dá pra escalar Vamos lá Vamos lá Nossa, a gente tá de frente com ele Nossa senhora De outro lugar pra ir A gente foi bem na frente do troço Vai que eu não quero morrer não Não quero morrer Não, não, meu querido Não vai se matar não Vamos lá Aguenta aí, galera Que a gente tem que chegar Aqui ou é lá Aqui também dá Mas não é aqui não 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 Aqui Vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ela chegou? Outro núcleo Vamos lá Acho que tem um poção ancestral aqui Vamos tomar esse negócio Não sei pra que serve Mas vamos tomar Tudo no máximo Top Opa Peraí Aguenta um pouco Tem alguns minérios nas suas costas Cara, não sei porquê Mas tem Pegando também Porque, sei lá Cara, tem um bagulho na sua cabeça Tiozinho Vou tentar não morrer Vai Vamos que eu não quero cair não Nossa, tá fácil pra cair aqui, hein Vamos combinho Caraca, mano Você é forte, hein Novo Mano, a gente tá na cabeça dele O que você tá fazendo? Não faz isso Meu Deus Voltamos Voltamos Não sei o que aconteceu Fomos arremessados Vem Meu Jesus O que eu faço? Nossa, a gente caiu demais Ele tá ficando em quatro patas de novo Falta um Falta um, eu acho Tá lá em cima A gente pode escolher ele todo Qualquer parte Só não morrer E chegamos Onde é que tá? Meu Deus Não tem pra onde fugir Tem? Não, não tem Que legal Minha armadura é fraca Contra fogo Tem minério pra cá? Tem Guarda, guarda, guarda Guarda Vamos aproveitar Aproveitar rapidão Aproveitar, né A gente já tá aqui mesmo Tem mais nada não? Tem Galera, se vocês fizeram essa parte aqui Dá uma prestada de atenção, beleza? Que tem os minérios aqui E são minérios alguns interessantes Tem dragonita aqui também Sim Porque eles estão escondidos Porque tá tudo vermelho, né? Então fica difícil de ver Mas tem sim O mestre, pra quem não viu Sumiu Chegou na segunda barreira Ah Saco Ainda consigo atacar Vai Meu Deus Não, não Agora não Vou me bestar aqui Que isso? Caraca, mano Malista, prepara isso A fugente, o monstro que está atacando Cara, eu não tenho nada Não tenho item, não tenho nada Você quer que a fugente? Mano, que missão é essa? Nem um pouco forte, né? Ah, merda Ah, merda Matemática, vai ? Música Vai! Nossa senhora! Mano, que bicho é esse tio? Que bom! Temos que espantar aquele monstro. E aí, só tenho eu aqui? De volta, sentiu minha falta? Cara, eu senti sua falta muito, cara. Vem me ajudar. Se livra desse bicho, meu. Que bicho louco. Muito louco esse cara, mano. Meu Deus. Acho que ele, como o Zorak, é um dragão, os senhores estão protegendo ele. Vem! 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 Coa! Boa! Vem! Meu Deus! Nossa! O que é esse cara? É! Ah, é aquele cara lá! Que a gente controla no deserto lá. Nossa senhora! Viu? Nossa, ele tá passando. Já era, eu acho, é, já era, e conseguiu passar, mas também, cara, prender um bicho desse, uh, conseguimos, vários itens monstros, Literalmente. E aquela espada lá daquele monstro lá, chifrudo lá, tirou pouco, hein? E aquela nossa espada tá com 490 de ataque. Caraca. Ele bicho é forte pra caramba, hein? Nossa, eu quero muita armadura nele. Aê! Como estão os momentos? A gente, eu não consigo ficar no final. Se tiver com o grande desfile, você quer ter por causa da espada? Pode ser o mesmo. A gente vai me enxergar, você não vai entrar na espada? Então, o mesmo enxergar a espada? Eu acho que tem o mesmo. Ao se for desfile. Vou ficar um zubo. É impossível que eu siga mensalizar a... Beleza. Navio para a Gilda. Preocupo, senhores. Estão observando o mar agitado, tal, tal, tal. Vão para grande estiladeiro quando estiverem prontos. Estrela Safira, brilhante seus caminhos dispensados. Essa Estrela Safira, cara, ela deve ser muito boa, mano. Caraca, toda hora. Reforço de vida. Não, não. Não, não. Não. É uma coisa. Beleza. Umas coisas aqui. Será que lançou algum item novo para comprar? Não. Está na mesma. Poção, a gente compra de tudo. Ahn... Ó, super bomba de barril, ó. Lançou coisas novas. Temos a bomba de barril já para comprar. Bomba ricochete. Ahn... Munição, munição. É isso aí. Bomba ricochete foi uma interessante. Vamos entregar aqui algumas coisas que provavelmente eles vão querer. A gente de que, meu queridinho? Não, não tem nada. Tá, beleza. Vamos ver se lançou alguma missão nova. Não. As mesmas ainda. Beleza. Aqui é para seguir com a missão. Partida em expedição. Porque a gente tem que ver as fissuras, né? Mas a gente vê isso no próximo episódio. Valeu, galera. A gente finaliza por aqui o vídeo com a nossa caçada aqui contra o dragão ancião. Beleza? Não se esquece de deixar aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se você não está inscrito ainda. Coloca nos comentários que você gostaria de ver. O que você achou interessante. Qual armadura devemos ter. Enfim. Ok? A gente finaliza por aqui. Um abraço. Obrigado. Tchau.